Ai, bonitinho. Mas o importante é saber que tá tudo bem, já tem bracinho, já tem perninha. E eu quero tentar fazer duas chuchinhas no cabelo dela, vamos ver se vai dar certo, se ela vai deixar. Amiga, amiga. Oi, gurias, tudo bem? Começando mais um vlog pra vocês aqui no canal. Hoje é um dia muito especial por dois motivos. Primeiro que eu tô indo fazer a ultrassom do baby, eu estou de nove semanas, então a pediatra, a obstetra pediu pra que eu fizesse uma ultrassom de nove semanas pra saber como é que tá o desenvolvimento do bebê. E hoje também nós temos fotos em família pra anunciar a gravidez pra vocês. Então a gente quer tirar as fotos hoje, que é uma quarta-feira, porque no domingo, no dia dos pais, provavelmente a gente vai anunciar a gravidez pra vocês. Então a gente vai fazer as fotos no estúdio hoje à tarde e eu quero gravar então o vlog desse dia e compartilhar com vocês como vai ser. Eu tô indo pra Porto Alegre agora. Eu ia de Uber, gente, só que tá muito caro o Uber, gente. Tá dando 60 reais daqui pra Porto Alegre, que eu moro em Gravataí, né, que fica a 20 quilômetros. E tá dando 60 reais de Uber. Aí eu falei, ai não, gente, 60 pra ele, 60 pra voltar é 120 reais. Sendo que eu dirijo e eu tô com o carro em casa, só que eu não gosto de dirigir em Porto Alegre, gente. Eu tenho medo, assim, de dirigir em cidade grande. Eu sou cagona de um jeito que vocês nem imaginam. Mas bora lá, né, na intenção de economizar 120 conto, a gente vai dirigir pra Porto Alegre. Então vamos, gente, vou lá antes que eu me atrase. Agora são 9h10 e meu exame é 10 horas. Então, ai, o Bruno encheu o tanque, glória a Deus, eu achei que eu ia ter que abastecer. Não, já tá com o tanque cheio. Uma coisa a menos pra eu fazer. Então bora, gente, bora lá, porque tem que, às vezes, guardar os medos e as inseguranças que a gente tem no bolso. E fazer o que tem que ser feito, né? Cheguei! Tudo certo, sangue e salva. E foi muito mais fácil do que eu imaginava. Foi muito tranquilo. Bora lá. Música 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 Gente, já voltei pra casa da consulta. Da consulta não, do exame. Gente, a cabeça da grávida buga. Já voltei pra casa do exame e almocei. Agora a Ceci tá dormindo. E contar um pouquinho pra vocês, né? Essa doutora que eu faço o exame, ela é muito querida. A doutora Patrícia. Ela já me atendeu na primeira ultrassom, que eu tava de cinco semanas. Se eu não me engano, era cinco. Aí, eu gostei muito dela. Pedi pra sempre fazer o acompanhamento, né? Do bebê com ela. E realmente é indicado que a gente sempre faça as ultrassoms, né? Da gravidez toda. Na mesma... Com o mesmo médico e com o mesmo aparelho, né? Então, eu tô sempre fazendo ali na ecofetal, como eu mostrei pra vocês. E não é publi, não é nada. Mas é que tem... Eles... Meu plano cobre as ultrassoms. Então, eu faço o exame ali. E aí, descobri a doutora Patrícia. Muito querida. Muito, muito gentil. O bebezinho tá com nove semanas e três dias hoje. Então, tá tudo certo. Ela falou que é pra gente continuar comemorando. Os batimentos cardíacos dele tá em 176. É um batimento bem acelerado, né? Sempre é bem rápido o bebezinho na barriga. Da Cecília também parecia que ia levantar voo. De tanto que o coração batia. Mas é assim mesmo. E ela falou que tá tudo bem pra gente continuar comemorando. Aí, eu falei pra ela que a gente quer anunciar a gravidez agora no domingo, né? No dia dos pais. Que eu vou tá com dez semanas. E ela falou que tá tudo certo. Que a chance de dar algo errado, né? Daqui pra frente. Como eu já estou de nove pra dez semanas. A chance, né? Dessa gravidez não evoluir é muito pequena, assim. É uma chance mínima, né? Porque, geralmente, quando a gravidez não evolui. Ela é interrompida mais cedo do que nove semanas, né? Mas, enfim. Cada caso é um caso. Em nome de Jesus. Essa gestação já é abençoada. Já é esperada. E Deus está conosco. Então, é claro que a gente sempre tem um friozinho na barriga. Principalmente quando a gente ainda não sente o bebê mexer. Mas, importante é saber que tá tudo bem. Já tem bracinho. Já tem perninha. Ele é um embrião. E ela falou que a partir de dez semanas, ele já vai ser um feto. Então, tá tudo certo com o nosso amorzinho. Não dá pra... Não sei o sexo ainda, né? Óbvio. Mas eu acho que na semana que vem, com dez semanas, eu vou fazer a sexagem fetal pra gente fazer o chá revelação. Eu não sei ainda aonde a gente vai fazer o chá revelação. O que que a gente vai fazer. Porque vai ser algo realmente bem intimista. Só eu, o Bruno, a Cecília e o bebê. E a gente vai pensar em algo bem único só pra nós mesmos. Mas não decidimos ainda o que fazer. Porque a gente quer fazer lá em gramado. Mas a gente não sabe se vai pra lá. Enfim. Vamos aos poucos ainda. A primeira parte é anunciar a gravidez. Então, eu tenho que revelar a foto da ultrassom. Pra fazer as fotos hoje à tarde, né? Eu quero a fotinha da ultrassom pra revelar. E fazer as fotos pra anunciar a gravidez pra vocês hoje à tarde no estúdio. Aí, tô aqui tentando falar ali com o estúdio de fotos. Ver se eles revelam e mandam entregar aqui em casa pra mim. Mas, enfim. Da ultrassom, então. É isso. Deu tudo certo. Foi bem legal. Fui dirigindo e... Sozinha, né? Pra Porto Alegre. Mas foi super tranquilo. Super tranquilo mesmo, assim. Né? Eu tava com mais medo do que deveria. Foi super de boa pra ir. Mais fácil ainda pra voltar. Porque pra voltar de Porto Alegre pra cá é muito tranquilo. É só pegar frio, hein? Foi muito de boa, gente. Assim, a insegurança que eu tenho de dirigir em cidade que eu não conheço. Eu não conheço nada de Porto Alegre, praticamente. Eu não gosto muito de dirigir em lugar que eu não conheço. Mas, deu tudo certo. Aí, agora. Eu tenho que tirar essa maquiagem. Fazer uma maquiagem nova pras fotos. Queria dar uma enrolada no meu cabelo. E a Cecília tá dormindo. E eu tenho que ver esse negócio da foto. Organizar as coisas pra levar pra fazer a sessão de fotos. Ai, gente. Mas a grávida, assim. Ela não pode ver cinco minutos de descanso que ela aproveita, sabe? Então, eu tô aproveitando que a Cecília tá dormindo. Tô deitada aqui. Agora é uma hora da tarde. As fotos são as quatro. Mas eu tenho que organizar toda a logística, né? Organizar as roupinhas que a gente vai levar. Organizar essa foto aí que eu preciso revelar. Enfim. Todas essas coisas. Ai, mas eu só queria, gente, deitar aqui, ó. Tirar o cochilo. E tirar o cochilo era só o que eu queria. É pedir demais? Será que é pedir muito? Hoje é. Hoje é pedir demais porque eu tenho muita coisa pra fazer. Mas, devia estar já me arrumando, me maquiando? Deveria. Talvez eu me arrependa depois e faça tudo com pressa. Talvez. Mas deixa eu tentar me atrasar com calma. Saúde. Gente, chegou a foto que eu mandei revelar. Inclusive, eu fiz hoje esse ultrassom aqui. Esse aqui realmente é o nosso bebezinho. É os batimentos do coraçãozinho dele. Então, eu mandei revelar a fotinha pra gente fazer a sessão de fotos. Já chegou. E aqui, sempre eu com os meus coquinhos. Que vocês sabem que é a forma que eu enrolo o meu cabelo pra fazer as fotos. Sempre da orelha pra baixo. Eu molho o cabelo. Passo mousse. E enrolo e prendo com uma piranha de cada lado. E deixo até a hora de chegar lá nas fotos. É só lá no estúdio que eu vou soltar o cabelo. Seja o que Deus quiser. Antes de ir, eu sempre dou um jato de secador nele. Pra ele secar um pouco. Mas secar enrolado. E aí, depois lá nas fotos que eu realmente solto o cabelo. Então, agora são... Nem sei que hora que eu tô usando o celular pra gravar. Acho que são duas horas. Duas e pouco. Então, a gente tem que sair três e meia. Já vou começar a me arrumar. Aproveitar que a CES tá dormindo. E vou me arrumar. Não vou gravar maquiagem. Porque é sempre a mesma coisa de sempre. Uma base. Um pó. Um contorno. Blush e tal. Nos olhos, só um marronzinho. E o rímel. Não tô colocando cílio postiço. Nem nada. Porque não sei colocar sozinha. Então, vai do jeito que der. Olha lá, a Ceci. Que tá arrumando o cabelo. Já me maquiei, gente. Acordei a Cecília. Acordei não. A Cecília acordou. Aí, ela tá comendo agora um biscoitinho aqui. Eu molhei o cabelo dela. Agora, a gente tá tentando pentear. Eu quero tentar fazer duas xuxinhas no cabelo dela. Vamos ver se vai dar certo. Se ela vai deixar. A ideia é fazer e colocar dois lacinhos desse begezinho aqui, ó. Tá vendo? Tem esse. Vamos ver se a gente encontra o par, né? Porque, meu Deus. Tem uma coisa que some aqui. Ah, achei. Tem uma coisa que some nessa casa é laço. Desaparece, né, filha? Vamos colocar assim, bonita? Ai, o azul? Vamos ver se vai dar certo. Gente, estamos indo agora pro estúdio. Meu amor, tá aqui. Estou aqui. A Cecília tá ali na cadeirinha. Já tá pronta. Gente, vocês não têm noção de como tá a princesa essa menina. Aí, as roupas estão aqui no cabide. Porque se a gente se troca no carro... Se troca e anda de carro, amassa a roupa. Aí, a gente já sempre se troca lá no estúdio. Eu tô indo com meus coquinhos de sempre. Então, já tô levando escova, enfim. Tudo pra gente terminar de se arrumar ali no estúdio. A gente sempre chega uns minutinhos antes, justamente, né? Pra fazer esse making of. Vou gravar um pouquinho da sessão pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Tem algumas inspirações, algumas ideias que eu separei também. A make bem basiquinha, do jeito que eu falei pra vocês. Só o blush. Realmente uma sombra marrom. E deu. Né, filhota? E você, tapincheja? Ah, muito boa. E bidibidau? Eu... Acho que é na próxima. Acho que é na próxima. Estamos perdidos. Vamos ver se grita. Grita, filha. Agora silêncio. Agora grita. O Bruno ensinou ela a gritar e fazer silêncio. Então é isso. Bora lá. E daí eu vou gravar um pouquinho do making of. Gente, olha que princesa que tá. Essa menina subindo no cavalo. Quer ajuda, filha? A moto não consegue melhor que isso. A moto é mais fácil. É. A moto é mais fácil. A moto é mais fácil. I don't know what it is about you It must be in the way you move Just say you want me to, we've got nothing to lose You're looking so old, you're looking so old Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room Tell me what you wanna do Baby let me love you, let me love you Let me love you, let me love you Baby let me love you, let me love you Let me love, let me love, baby let me love you Just say the word and we can leave this place I'll take you anywhere you want As long as we're together everything will do You got me going home You got me going home Gente, voltamos Deixa eu ver uma luz boa pra eu gravar Voltamos do ensaio, já dei janta pra Cecília Tirei o vestido que aqui tá bem frio, gente Tá 15 graus E olha, olha o naipe da criança, gente O look O look da criança de vestido, calça e violão Ei, minha vida maravilhosa A gente já jantou, aliás, ela já jantou e agora a gente vai escolher o pijama e tomar banho A gente vai tomar banho pra ela dormir Ai, e depois que ela... É! Ah, pronto, ela apaga a luz ali, ó E depois que ela dormir eu vou fazer janta e vou fazer sopa de aniline hoje Então, também acabamos de gravar pra vocês o vídeo Acende a luz, por favor, filha Acende a luz pra mãe Obrigada, tá? Obrigada Acabamos de gravar o vídeo contando da gravidez Pra publicar aqui pra vocês Então, claro que o vídeo contando da gravidez vai ser o primeiro que vocês vão ver, né? Mas a gente gravou hoje Então, a gente vai postar no dia dos pais, no domingo Se tudo der certo, em nome de Jesus vai dar E aí, a partir de agora, então, eu vou começar a gravar os vlogs em tempo real pra vocês Porque aí eu posso postar tudo que eu tô gravando Até então, tudo que eu gravo eu guardo, né? Não tava compartilhando Mas agora poderei compartilhar Cadê a Ceci? Ceci? Tomando minhas vitaminas de grávida Mexendo nas minhas vitaminas Venha, filha Esse é da mami É, eu tô tomando metilfolato, né? Não, esse é da mamãe Vamos pra lá? Vamos lá escolher o pijama Cadê o pijama da Ceci? Então é isso, gente Vou organizar as coisas aqui Organizar o banho dela Esqueci de falar mais cedo O Bruno hoje não foi comigo no exame Porque ele teve que trabalhar externo Então, infelizmente, ele não conseguiu ir hoje na consulta comigo Mas todas as consultas e exames e tudo que tem do baby O Bruno sempre vai comigo em tudo Tudo mesmo A não ser quando ele realmente não pode Como era o caso de hoje Daí eu acabo indo sozinha, né? Mas ele é, assim, super presente Ele tá sempre junto Então hoje ele até ficou super sentido Que não foi Mas fazer o quê? Né? Então, é isso Vou organizar a vida aqui Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!